estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso?